Força o seu bem Sempre que eu te procuro Você não está aqui Sei que já está com o lugar E já foi se divertir Está chegando o fim do nosso amor Foi tão gostoso enquanto durou Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Raio da cilibrina A energia do forró Noite, noite, noite Mal que eu passei Eu te esperei E você não veio Noite, noite, noite Mal que eu passei Eu te esperei Noite, noite, noite E você não veio Sempre que eu te procuro Você não está aqui Sei que já está com o lugar E já foi se divertir Está chegando o fim do nosso amor Foi tão gostoso enquanto durou Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Vou viver a vida sem você Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Noite, noite, noite Que eu passei Sem você Noite, noite Que eu passei Sem você Hoje eu vim te dizer Eu não quero mais Saber de você Eu sempre fiz Tudo o que você quis Só pra ver se um dia A gente era feliz Te dei casa e comida Dinheiro, amor Mas você nunca soube Me dá valor Agora eu sei que Não se compra o amor Todo esse tempo Todo esse tempo Você me enganou Agora vou partir Não fico mais aqui Não quero mais saber de você Agora vou partir Não fico mais aqui Não quero mais saber de você Eu sempre fiz tudo o que você quis Só pra ver se um dia Só pra ver se um dia A gente era feliz Te dei casa e comida Dinheiro, amor Dinheiro, amor Dinheiro, amor Mas você nunca soube Me dá valor Dinheiro, amor Dinheiro, amor Pois a fim, não quero mais saber de você E agora você quer me deixar Esquecendo tudo que me prometeu A vida inteira só fez me enganar Não jogue fora o prato que você comeu Raio da Cinebrina Ainda fica no forró Vai entrar o cara roxa com você Eu te ganhei a minha vida inteirinha Você disse ser só meu de mais ninguém Em verdade muitas vezes me provou Quantas juras de amor fizemos juntos Desde amanhã tem o nosso cobertor E nosso peito bate no nosso coração Não entendo porque você mudou E agora você quer me deixar Esquecendo tudo que me prometeu A vida inteira só fez me enganar Não jogue fora o prato que você comeu E agora você quer me deixar Esquecendo tudo que me prometeu A vida inteira só fez me enganar Não jogue fora o prato que você comeu Raio da Cinebrina Ainda fica no forró Quantas juras de amor fizemos juntos Desde amanhã tem o nosso cobertor E nosso peito bate no nosso coração Não entendo porque você mudou E agora você quer me deixar Esquecendo tudo que me prometeu A vida inteira só fez me enganar Não jogue fora o prato que você comeu E agora você quer me deixar Esquecendo tudo que me prometeu Esquecendo tudo que me prometeu A vida inteira só fez me enganar Não jogue fora o prato que você comeu Não jogue fora o prato que você comeu E agora você quer me deixar E agora você quer me deixar Esquecendo tudo que me prometeu Esquecendo tudo que você comeu Vem depressa Vem depressa, vem Meu amor, meu bem querer Quero ter você Quero ter você na minha cama Meu amor Meu amor, minha paixão Quero sussurrar no seu ouvido E te chamar de meu tesão Amor Amor, eu só amo você Eu só amo você Eu só amo você Amor, eu só amo você Amor Todo meu amor, meu amor Você é lindo Eu só penso em você Quando eu te ver Quando eu te vejo Fico louca pra te ter Estou a perigo Apaixonada por você Vem depressa, vem Meu amor, meu bem querer Quero ter você na minha cama Meu amor, minha paixão Quero sussurrar no seu ouvido E te chamar de meu tesão Amor Eu só amo você Eu só amo você Eu só amo você Amor, eu só amo você 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 Me deixe em paz Me deixe em paz por favor Louco, 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 amor Eu só amo você 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 E Stefano Pra ver esse mundo inteiro se acabar Eu só amo você Os animais feridos nessa selva que é de pedra Construída pelas mãos dos próprios animais Em busca de sustento ele devora Porra e maltrata, mata, fere e muito mais Oh Deus, por que será que essas pessoas Não repartem o mesmo bom pra que o mundo vive em paz? Acham normal, acham normal As pessoas que nos governam em regime de animal Acham normal, acham normal As pessoas que nos governam em regime de animal Acham normal, acham normal As pessoas que nos governam em regime de animal Por isso, lute, lute, faça acontecer Arme seu espírito e vá à luta pra valer Por isso, lute, lute, faça a sua vez De merecer o espírito e vá à luta pra valer Esse é o forró, raio da cilibrina Eu não vivi todos esses anos Pra ver esse mundo inteiro se acabar Tantos animais feridos nessa selva que é de pedra Construída pelas mãos dos próprios animais Em busca de sustento ele devora Corrói, maltrata, mata, fere e muito mais Ó Deus, por que será que essas pessoas Não repartem o mesmo pão pra que o mundo vive em paz? Acham normal, acham normal As pessoas que nos governam em regime de animal Por isso, lute, lute, faça a sua vez De merecer o espírito e vá à luta de uma vez Por isso, lute, lute, faça acontecer Arme seu espírito e vá à luta pra valer Por isso, lute, 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 faça acontecer Arme seu espírito e vá à luta pra valer Ahê! 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 Arme seu espírito e vá à luta pra valer Arrê! 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 Raio da Cine Brilha Na Amazônia, o pulmão do mundo, corações matem forte por lá Quando ecoa o som dos teclores, o parente sai pra comemorar Eu sou o raio e nesse dia do forró, vou cantar com escondom e emoção Garantido que o sangue é vermelho, caprichoso que o céu é azulão Como é linda essa festa de boi, duas cores a se enfrentar Se és vermelha e as luz para o céu, se és a juventude comigo cantar Como é linda essa festa de boi, duas cores a se enfrentar Se és vermelha e as luz para o céu, se és a juventude comigo cantar Arrê! 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 Ar Na Amazônia o pulmão do mundo, corações batem forte por lá Quando ecoa o som dos tambores, parentes saem pra comemorar Eu sou o raiva, energia do forró, pouca tá com esplendor e emoção Garantido, teu sangue é termino, caprichoso, teu céu é assurrão Com ele nessa festa de burro, duas cores a se enfrentar Se és vermelho, as mãos para o céu, se és azul, vem comigo cantar Com ele nessa festa de burro, duas cores a se enfrentar Se é vermelho, as mãos para o céu, se és azul, vem comigo cantar Ahê, 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 ahê Ahê, 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 ahê Me chama, me chama, quando for preciso Raio da Cine Briga A energia do forró Sabe, você é o céu Diante dos meus sentidos Sonho lindo, vermelho ao sol Tudo que eu preciso Sabe, você é o céu Diante dos meus sentidos Diante dos meus sentidos Sonho lindo, vermelho ao sol Tudo que eu preciso Você é simplesmente A harmonia que quero estar A luz em meu olhar Desejo te amar Me chama, me chama Quando for preciso Me chama, me chama Pela noite eu vivo Me chama, me chama Quando for preciso Me chama, me chama Pela noite eu vivo A te olhar Raio da Cine Briga Sabe, você é o céu Diante dos meus sentidos Sonho lindo, vermelho ao sol Tudo que eu preciso Sabe, você é o céu Diante dos meus sentidos Sonho lindo, vermelho ao sol Tudo que eu preciso Você é o céu Você é simplesmente A harmonia que quero estar A luz em meu olhar Desejo te amar Me chama, me chama Quando for preciso Me chama, me chama Pela noite eu vivo Me chama, me chama Quando for preciso Me chama, me chama Me chama, me chama Pela noite eu vivo A te olhar A te olhar Fui parar no forró No pé da serra Era um forró de arrepiar Minha gente demais Dançando Quem tava lá fora Não podia entrar Quanto mais entrava Mais apertava Mas tá gostoso Tá gostoso Mas tá gostoso Tá gostoso Eita forró gostoso do raio Dá cilibrina gente Aperta aí zamponeiro O calor subia O suor descia Naquela folia Já vi amanhecer o dia Mas tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Mas tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Fui parar no forró No pé da serra Era um forró de arrepiar Minha gente demais Dançando Quem tava lá fora Não podia entrar Quanto mais entrava Mais apertava Ai, ai Mas tá gostoso 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 O calor subia O suor descia Naquela folia Eu vi amanhecer o dia Mas tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Mas tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso E o mais gostoso desse forró Não sabe seu moço É quando a gente agarra a neguinha pela surdura Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Sai dançando Por onde você passa Por onde você passa Tá gostoso Tá gostoso Acabei de saber que você já está com boca Sei que vai afrontar Sei que vai afrontar mais uma vez Por onde você passa Por onde você passa Vai deixando as suas marcas Das suas aventuras De prazer e de loucura Pra quem não te conhece Pensa que você não é capaz De fazer o que você faz Sempre acaba ganhando Sai sorrindo e cantando Enquanto alguém Fica chorando Fica chorando A energia do favor Pra quem não te conhece Pensa que você não é capaz De fazer o que você faz De fazer o que você faz Sempre acaba ganhando Sai sorrindo e cantando Enquanto alguém Fica chorando Fica chorando Fica chorando Fica chorando Fica chorando Fica chorando A luta se brilha Na Amazônia é o pulmão do mundo, corações matem forte por lá Quando ecoa o som dos temores, a parente sai pra comemorar Eu sou raiva e inicia do forró, vou cantar com esplendor e emoção Garantido que o sangue é vermelho, caprichoso que o céu é assinão Como é linda essa festa de bui, duas cores a se enfrentar Se és vermelho e as mãos para o céu, se és azul vem comigo cantar Como é linda essa festa de bui, duas cores a se enfrentar Se é vermelho e as mãos para o céu, se és azul vem comigo cantar Arre, 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 arre Arre, 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 arre Arre, 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 arre Arre, 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 arre Raio da Cibibrina Na Amazônia o pulmão do mundo, corações batem forte por lá Quando ecoa o som dos tambores, parentes aí pra comemorar Eu sou o raiva, energia do forró, pouca tá com esplendor e emoção Garantido, teu sangue é termino, caprichoso, teu céu é assurrão Como é linda essa festa de burro, duas cores a se enfrentar Se és vermelho, vem as mãos para o céu, se és azul, vem comigo cantar Como é linda essa festa de burro, duas cores a se enfrentar Se é vermelho, vem as mãos para o céu, se és azul, vem comigo cantar Ahê, 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 ahê Ahê, 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 ahê Ahê, 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 ahê Ahê, 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 ahê Motorista de trás Bandeira um, bandeira dois Vou rodando a cidade Catando meu feijão com arroz De manhãzinha quando a lua vai embora O sol me chama, a mulher está na hora Vejo as crianças, ligo o carro e o coração Pego o volante pra acertar a direção Em cada esquina um sinal, um passageiro Junto a cidade, em curto tempo, o dia inteiro E agradeço a Deus a minha profissão Dirijo a vida pra sair da contramão Motorista de táxi Bandeira um, bandeira dois Vou rodando a cidade Catando meu feijão com arroz Motorista de táxi Bandeira um, bandeira dois Vou rodando a cidade Catando meu feijão com arroz Levo a criança e a mocinha pra escola A professora, o padre e o homem da cartola O delegado, o bicheiro que vexame O travesti e o cachorrinho da madame Um sanduíche mata a fome, vira o dia Uma mulher vai dar a luz Doce a tomia A tarde passa, o sol se esconde lá no céu Levo um casal que corre em busca de um hotel Motorista de táxi Bandeira um, bandeira dois Vou rodando a cidade Catando meu feijão com arroz Motorista de táxi Bandeira um, bandeira dois Vou rodando a cidade Catando meu feijão com arroz É o forró, raio da filibrina Ligo os faróis e penso nela ainda na cama Olha o painel, ela sorri, diz que me ama Piso mais fundo, acelero e estou voltando A noite chega e o perigo está rondando Pontos trocados, tudo foi na gasolina Mas que fazer se essa vida é minha sina A noite passa, o tempo voa, sempre por hora Dobro a esquerda, sigo em frente e vou embora Motorista de táxi Bandeira um, bandeira dois Vou rodando a cidade Catando meu feijão com arroz Motorista de táxi Bandeira um, bandeira dois Vou rodando a cidade Catando meu feijão com arroz Motorista de táxi Motorista de táxi Bandeira um, bandeira dois Vou rodando a cidade Catando meu feijão com arroz Cadê a ordem? E o progresso da nossa bandeira Chega de brincadeira Vamos tirar os pés do chão Educação, a solução Educação, educação viu Pra construir essa nação Educação viu Pra evoluir essa nação Sair para trabalhar Coisas pra conquistar, ganhar a vida Ter alegria de viver E a tristeza de poder ver Esse país que não vai mais Injustiça Se nós é que trabalhamos Se nós é que sustentamos Esse país pra não cair Tanta miséria O povo é que está peinando A pobreza está aumentando Tem mais crianças com os pés no chão Cadê a ordem? E o progresso da nossa bandeira Chega de brincadeira Vamos tirar os pés no chão Vamos tirar os pés do chão A solução é educação Educação viu Pra construir essa nação Educação viu Pra evoluir essa nação Raio da celebrina Raio da celebrina A energia do forró A solução é educação Cadê a ordem? E o progresso da nossa bandeira Chega de brincadeira Vamos tirar os pés do chão A solução é educação Educação viu Pra construir essa nação Educação viu Pra evoluir essa nação Sair para trabalhar Coisas pra conquistar Ganhar a vida Ter a alegria de viver E a tristeza de poder ver Esse país que não vai mais Injustiça Se nós é que trabalhamos Se nós é que sustentamos Esse país pra não cair Tanta miséria O povo é que está penando A pobreza está aumentando Tem mais crianças com os pés no chão Cadê a ordem? E o progresso da nossa bandeira Chega de brincadeira Vamos tirar os pés do chão A solução é educação Educação, educação viu Queremos educação Educação, educação viu Pra construir essa nação Educação viu Pra evoluir essa nação Essa não deu fazer o que partir Pra outra Assim não posso amor ficar Raio da Cilebrina Pois alguém falou Do teu novo amor Fiz que não liguei Pra ninguém desconfiar Que ainda te amo E sem você aqui Não amo Não consigo dormir Chaque, essa não deu fazer o que partir Pra outra Assim não posso amor ficar Chaque, essa não deu fazer o que partir Pra outra Assim não posso amor ficar Chaque, essa não deu fazer o que partir Hoje alguém falou Hoje alguém falou Do teu novo amor Fiz que não liguei Pra ninguém desconfiar Que ainda te amo E sem você aqui Não amo Não consigo dormir Chaque, essa não deu fazer o que partir Pra outra Assim não posso amor ficar Chaque, essa não deu fazer o que partir Pra outra Assim não posso amor ficar Raio da Cilebrina Raio da Cilebrina Raio da Cilebrina Raio da Cilebrina Chaque, essa não deu fazer o que partir Ainda te amo Raio da Cilebrina Raio da Cilebrina Raio da Cilebrina Chaque, essa não deu fazer o que partir Pra outra Assim não posso amor ficar Chaque, essa não deu fazer o que partir Pra outra Assim não posso amor ficar Chaque, essa não deu fazer o que partir Pra outra Assim não posso amor ficar Chaque, essa não deu fazer o que partir pra outra, assim não posso amor ficar, já que essa não deu, fazer o que é partir pra outra, assim não posso amor ficar, já que essa não deu, fazer o que é partir pra outra, assim não posso amor ficar, já que essa não deu, fazer o que é partir Pra outra, se não posso me fidear Já que essa não deu fazer, é parte pra outra Se não posso me fidear Já que essa não deu fazer, é parte pra outra Eu não quero mais, mamãe Eu não aguento mais, mamãe O que é que eu vou fazer? Eu vim morar com você Eu não quero mais, mamãe Eu não aguento mais, mamãe O que é que eu vou fazer? Eu vim morar com você Todo dia ele chega fedendo a bebida Eu boto a comida, ele vai dormir Fica roncando e virando Eu tento acordar, ele diz o que é De manhã eu boto café Ele vai trabalhar e me deixa sozinha Tenho que lavar a louça Suja que fica lá na cozinha Eu não quero mais, mamãe Eu não aguento mais, mamãe O que é que eu vou fazer? Eu vim morar com você Eu não quero mais, mamãe Eu não aguento mais, mamãe O que é que eu vou fazer? Eu vim morar com você Já faz mais de dois anos que eu fico pensando em me separar Vivendo só de aparência Minha consciência não dá pra aguentar Já pensei em trabalhar Qualquer dia desses vou enlouquecer Eu não aguento mais, por isso vim morar com você Eu não quero mais, mamãe Eu não aguento mais, mamãe O que é que eu vou fazer? Eu vim morar com você Eu não quero mais, mamãe Eu não aguento mais, mamãe O que é que eu vou fazer? Eu vim morar com você Forró gostoso é com o raio da cilibrina Já faz mais de dois anos que eu fico pensando em me separar Vivendo só de aparência minha consciência não dá pra aguentar Já pensei em trabalhar, qualquer dia desses vou enlouquecer Eu não aguento mais, por isso vim morar com você Eu não quero mais, mamãe, eu não aguento mais O que é que eu vou fazer? Eu vim morar com você Eu não quero mais, mamãe, eu não aguento mais O que é que eu vou fazer? Eu vim morar com você Eu não quero mais, mamãe, eu não aguento mais O que é que eu vou fazer? Eu vim morar com você Eu não quero mais, mamãe, eu não aguento mais, mamãe O que é que eu vou fazer? Eu vim morar com você Ô minha filha, o que é que você pretende fazer com essa chana maravilhosa? Ai, do jeito que a coisa tá, eu vou acabar vendendo a minha chana Tá tudo mal comigo, eu tô a perigo Sem dinheiro no bolso, desempregado, eu já perdi os meus amigos Me diz o que fazer, já vendi o som e a TV Mas tem uma chaminha bonitinha, é, o jeito é desfazer Eu vou vender a minha chana, eu vou vender, quem quer comprar a minha chana? A minha chana é pelo dia, bonitinha, tô precisando de grana Eu vou vender a minha chana, eu vou vender, quem quer comprar a minha chana? A minha chana é pelo dia, bonitinha, tô precisando de grana Quem quer comprar a minha chana? Ô minha filha, vamos negociar essa chana, eu dou cem reais Bote mais um pouquinho na minha chana Tá tudo mal comigo, eu tô a perigo Sem dinheiro no bolso, desempregado, eu já perdi até o marido Nem diz o que fazer, já vendi o som e a TV Mas tem uma chaminha bonitinha, é, o jeito é desfazer Eu vou vender a minha chana, eu vou vender, quem quer comprar a minha chana? A minha chana é pelo dia, bonitinha, tô precisando de grana Eu vou vender a minha chana, eu vou vender, quem quer comprar a minha chana? A minha chana é pelo dia, bonitinha, tô precisando de grana Eu vou vender a minha chana, eu vou vender, quem quer comprar a minha chana? A minha chana é pelo dia, bonitinha, tô precisando de grana Eu vou comprar a sua chana, eu vou comprar, eu vou comprar a sua chana A sua chana é bonitinha, pelo dia, me faz um preço bacana Quem quer comprar a minha chana? Tá legal, duzentos reais Ai, minha chana é tão fofinha e cabeludinha, bota mais Vamos fechar o negócio, duzentos e guenta Ai, então vem com a minha chaninha, toda sua Ai, o da cilibrilha Quem quer comprar a minha chana? Entreguei a minha vida a você No início eu tinha medo de te perder Agora quem vai sou eu Dessa vez você me perdeu Libertei meu coração dessa escravidão Eu já descobri tudo o que você fez comigo Daqui pra frente a minha vida sou eu quem decido Eu já fui, 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 você nem percebeu Que todo o amor que eu tinha por você morreu Mentira e falsidade não combinam com a verdade Sonhos e promessas era tudo ilusão Eu já descobri tudo o que você fez comigo Daqui pra frente a minha vida sou eu quem decido Eu já fui, 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 você nem percebeu Que todo o amor que eu tinha por você morreu Entreguei a minha vida a você Entreguei a minha vida a você Eu, 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 eu Dessa vez você me perdeu Libertei meu coração dessa escravidão Eu já descobri tudo o que você fez comigo Daqui pra frente a minha vida sou eu quem decido Eu já fui, 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 você nem percebeu Que todo o amor que eu tinha por você morreu Mentira e falsidade não combinam com a verdade Sonhos e promessas era tudo ilusão Eu já descobri tudo o que você fez comigo Daqui pra frente a minha vida sou eu quem decido Eu já fui, 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 você nem percebeu Que todo o amor que eu tinha por você morreu Eu já descobri tudo o que você fez comigo Daqui pra frente a minha vida sou eu quem decido Eu já fui, 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 você nem percebeu Que todo o amor que eu tinha por você morreu Raio da Cilebrina Ei, gatinha, tô querendo beijar a sua boca Em plena luz do sol eu te encontrei No meio da multidão eu nem liguei Pois a ansiedade era tão louca Tudo que eu queria era provar de sua boca Mas que boca louca Mas que boca louca Doce louco beijo é o batom de sua boca Mas que boca louca Mas que boca louca Doce louco beijo é o batom de sua boca Tô querendo beijar a sua boca Tô querendo essa boquinha Tô querendo essa boquinha Raio da Cilebrina A energia do forró Ah, que boca louca Em plena luz do sol eu te encontrei No meio da multidão eu nem liguei Pois a ansiedade era tão louca Tudo que eu queria era provar de sua boca Mas que boca louca Mas que boca louca Mas que boca louca Doce louco beijo é o batom de sua boca Mas que boca louca Louca, boca, 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 louca Doce louco, beija o batom de sua boca Mas que boca louca, boca louca Doce boca, boca louca Louco, doce beija o batom de sua boca Gatinha, deixa eu tirar o batom da sua boca Deixa, vá Deixa Raio da Cilibrina Raio da Cilibrina Não dá um só minuto sem você assim não dá Preciso me encontrar com você essa semana Não dá pra te esquecer e sem você eu vou chorar Me liga pra sair com você fim de semana Pra ficar, se amar, sair e namorar Pra ficar, se amar, sair e namorar O tempo passa O tempo passa e tudo passa Mas quando eu penso em você o tempo para O tempo passa e tudo passa Mas quando eu penso em você o tempo para Não dá um só minuto sem você assim não dá Preciso me encontrar com você essa semana Não dá pra te esquecer e sem você eu vou chorar Me liga pra te esquecer e sem você eu vou chorar Me liga pra sair com você fim de semana Só quero te esquecer e sem você eu vou chorar Só quero ter você na minha vida Só quero ter você na minha vida Quero essa noite com você Pra acender a esperança perdida Se vai dar, se vai dar, um jeitinho vai dar O tempo passa, e tudo passa Mas quando eu penso em você o tempo para O tempo passa e tudo passa, mas quando eu penso em você o tempo para Pra ficar, se amar, sair e namorar Pra ficar, se amar, sair e namorar O tempo passa e tudo passa, mas quando eu penso em você o tempo para O tempo passa e tudo passa E tudo passa, e tudo passa O tempo passa, e tudo passa Mas quando eu penso em você o tempo para O tempo passa, e tudo passa Mas quando eu penso em você o tempo para O tempo passa, e tudo passa Mas quando eu penso em você o tempo para Faz tempo que ele não vem É hoje o dia que ele vai chegar A ansiedade me deixa louca De tanto esperar A solidão me alucina Quero estar ao seu lado Nessa cabine Oh meu caminhoneiro Vem aligeio que eu estou a te esperar O telefone dizendo o que está acontecendo Onde é que você está Oh meu caminhoneiro Vem aligeio que eu estou a te esperar Ou telefone dizendo o que está acontecendo Onde é que você está Será que não deu certo O frete que ele ia pegar Ou está esperando Alguma carga que venha pra cá Oh meu caminhoneiro Vem aligeio que eu estou a te esperar O telefone dizendo o que está acontecendo Onde é que você está Raio da cilibrina Raio da cilibrina A energia do forró Faz tempo que ele não vem É hoje o dia que ele vai chegar A ansiedade me deixa louca A ansiedade tanto esperar A solidão me alucina Quero estar ao seu lado Nessa cabine Oh meu caminhoneiro Vem aligeio que eu estou a te esperar O telefone dizendo o que está acontecendo Onde é que você está Oh meu caminhoneiro Vem aligeio que eu estou a te esperar O telefone dizendo o que está acontecendo Onde é que você está Será que não deu certo O frete que ele ia pegar Ou está Ou está esperando Alguma carga Que venha pra cá Oh meu caminhoneiro Vem aligeio que eu estou a te esperar O telefone dizendo o que está acontecendo Onde é que você está Oh meu caminhoneiro Vem aligeio que eu estou a te esperar O telefone dizendo o que está acontecendo Onde é que você está Todo baqueiro tem que ser valente Ser inteligente pra poder pegar Coroar isso dentro da catinga Gostar de menino e saber apoiar A apoiada já sabe o que o vaqueiro quer Sua paixão é gado, cavalo e mulher Depois de todo o cansaço Ele vem pros meus braços A procura de amor A noite é curta E o galo canta A apoiada levanta E começa a chamar Pega as telas de pão e espora Só Deus sabe a hora que ele vai chegar Um novo dia já vem raiando Eu fico rezando pra ele voltar A apoiada já sabe o que o vaqueiro quer A apoiada já sabe o que o vaqueiro quer A apoiada já sabe o que o vaqueiro quer Sua paixão é gado, cavalo e mulher Depois de todo o cansaço Ele vem pros meus braços A procura de amor A noite é curta E o galo canta A apoiada levanta E começa a chamar Pega as telas de pão e espora Só Deus sabe a hora que ele vai chegar Um novo dia já vem raiando Eu fico rezando pra ele voltar A apoiada já sabe o que o vaqueiro quer Sua paixão é gado, cavalo e mulher A apoiada já sabe o que o vaqueiro quer Sua paixão é gado, cavalo e mulher Olha só o que aconteceu comigo, viu? Por causa desse bumbum eu quase me ferro nele Raio da cilibrina No parque de vaquejada sem querer Bate com a mão No bumbum de uma mulher Ai meu Deus, que confusão Foram chamar o delegado Pra me dar uma explicação Sentir as pernas tremerem Bateu forte o coração Quando o delegado veio Foi logo me perguntando Mas a moça entrou no meio Começou logo falando Dizendo seu delegado Nada me aconteceu Foi que o moço sem querer Na minha bunda bateu Depois que tudo acabou Eu agradeci a ela Pedindo minhas desculpas Perguntei o nome dela E ela me respondeu Eu me chamo Gabriela E a gente caiu no forró E soldava eu e ela E soldava eu e ela Mas soldava eu e ela Mas quase que eu ia preso Por causa do bumbum dela E soldava eu e ela E soldava eu e ela Mas quase que eu ia preso Por causa do bumbum dela Quando o delegado veio Foi logo me perguntando Mas a moça entrou no meio Começou logo falando Dizendo seu delegado Nada me aconteceu Foi que o moço sem querer Na minha bunda bateu Depois que tudo acabou Eu agradeci a ela Pedindo minhas desculpas Perguntei o nome dela E ela me respondeu Eu me chamo Gabriela E a gente caiu no forró E soldava eu e ela E soldava eu e ela Na nossa soldava eu e ela Mas quase que eu ia preso Por causa do bumbum dela E soldava eu e ela E soldava eu e ela Mas quase que eu ia preso Por causa do bumbum dela Mas quase que eu ia preso Por causa do bumbum dela Eita danada Raio da Cilibrina Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Como eu te quero, te quero, te quero Como eu te adoro, te adoro, te adoro Eu quero viver Como eu te amo, te amo, te amo Como eu te quero, te quero, te quero Como eu te adoro, te adoro, te adoro Eu quero viver Mil e uma noites de prazer Foi bom demais Nunca mais eu vou esquecer Por um momento eu vivi Mil e uma noites de prazer Quem é que não gosta de felicidade? Quem é que não quer um amor de verdade? Te amo, te amo, te amo Como eu te quero, te quero, te quero Como eu te adoro, te adoro, te adoro Eu quero viver Como eu te amo, te amo, te amo Como eu te quero, te quero, te quero Como eu te adoro, te adoro, te adoro Eu quero viver Mil e uma noites de prazer Raio da cilibrina A energia do farró Foi bom demais Nunca mais eu vou esquecer Por um momento eu vivi Mil e uma noites de prazer Quem é que não gosta de felicidade? Quem é que não quer um amor de verdade? Te amo, te amo, te amo Como eu te quero, te quero, te quero Como eu te adoro, te adoro, te adoro Eu quero viver Como eu te amo, te amo, te amo Como eu te quero, te quero, te quero Como eu te adoro, te adoro, te adoro Eu quero viver Mil e uma noites de prazer Como eu te amo, te amo, te amo Como eu te quero, te quero, te quero Como eu te adoro, te adoro, te adoro Eu preciso te ver Como eu te amo, te amo, te amo Como eu te quero, te quero, te quero Como eu te adoro, te adoro, te adoro Eu preciso te ver Não diga que tudo está perdido Pra tudo tem um jeito na sua vida É só olhar pro céu e haverá uma saída Pra que tanto desespero se nós somos passageiros De um planeta que se chama Terra Não faça guerra, procure a paz Você é capaz de conquistar tudo que sempre sonhou Faça mais amor, faça mais Ame mais que você é capaz de encontrar a paz Faça mais amor, faça mais Ame mais que você é capaz de encontrar a paz Ai, uma cilibrina A energia do forró Não diga que tudo está perdido Pra tudo tem um jeito na sua vida É só olhar pro céu e haverá uma saída Pra que tanto desespero se nós somos passageiros De um planeta que se chama Terra Não faça guerra, não faça guerra Não faça guerra, não procure a paz Você é capaz de conquistar tudo que sempre sonhou Faça mais amor, faça mais Ame mais que você é capaz de encontrar a paz Faça mais amor, faça mais Ame mais que você é capaz de encontrar a paz Faça mais amor, faça mais Ame mais que você é capaz de encontrar a paz Ame mais que você é capaz de encontrar a paz Aparca a luz do lampião, fica na fogueira E a morena no ferreiro não tem hora pra parar O sofaneiro puxa o fome naquele chão Se o carro é bom de bebo, não passa o sapato a cá E nesse fogo eu mexo tua feita A morena me derrete toda Ame mais que o corpo é coelhado no ar Pra dançar forró, tem que ter jantos de cintura Comigo não tem mistura, eu vou forró piar E pra dançar forró, tem que ter jantos de cintura Comigo não tem mistura, eu vou forró piar É aí que o suor desce, meu amor, só vou pra casa quando o dia clarear É aí que o suor desce, meu amor, só vou pra casa quando o dia clarear É aí que o suor desce, meu amor, só vou pra casa quando o dia clarear É aí que o suor desce, meu amor, só vou pra casa quando o dia clarear Esse é o forró, raio da Silivina Tô machucado desse chandeiro, seu planeiro, o método dele chega a cochilar Apaga a luz do lampião, fica na fogueira E a morena no terreiro, não tem hora pra parar Puxa o foneiro, puxa o foneiro, naquele chameiro Se o catagão de dentro, não passa o saco a tocar E nesse fogo, mexe no atento da morena, que tem retor Tava foda, se o corpo apoiar, pra me luar Pra dançar forró, tem que ter jantos de cintura Comigo não tem mistura, eu vou forró piar E pra dançar forró, tem que ter jantos de cintura Comigo não tem mistura, eu vou forró piar É aí que o suor desce, meu amor, só vou pra casa quando o dia clarear É aí que o suor desce, meu amor, só vou pra casa quando o dia clarear É aí que o suor desce, meu amor, só vou pra casa quando o dia clarear É aí que o suor desce, meu amor, só vou pra casa quando o dia clarear Vem, deixa acontecer Se amar é viver, eu vivo porque amo você Raio da Cinebrina A energia do forró Se você pudesse ouvir a voz do meu coração Com certeza você ia acreditar em mim E ia entender que eu te amo Eu te amo Não dá mais pra esconder O que eu sinto por você E a vida colocou você no meu caminho E agora Meu destino É amar você Vem, deixa acontecer Vem, deixa acontecer Se entregar de corpo e alma Eu entrego pra você Vem, deixa acontecer Se amar é viver Eu vivo porque amo você Vem, deixa acontecer Vem, deixa acontecer Vem, deixa acontecer Se entregar de corpo e alma Eu entrego pra você Vem, deixa acontecer Vem, deixa acontecer Se amar é viver Eu vivo porque amo você Raio da Cinebrina A energia do forró Se você pudesse ouvir a voz do meu coração Com certeza você ia acreditar em mim E ia entender Que eu te amo Eu te amo Não dá mais pra esconder O que eu sinto por você E a vida colocou você no meu caminho E agora Meu destino É amar você Vem, deixa acontecer Se entregar de corpo e alma Eu entrego pra você Vem, deixa acontecer Se entregar de corpo e alma Eu entrego pra você Vem, deixa acontecer Se entregar de corpo e alma Eu entrego pra você Se entregar de corpo e alma Eu entrego pra você Vem, deixa acontecer Raio da Cinebrina Hoje eu estou à vontade Hoje vou periguetar Hoje o marido deu folga Porque no domingo vamos passear Por isso não traga problema Mesmo se ele ligar Já só me traz uma cerveja Que eu estou com o putão E vou periguetar Periguetar, periguetar Eu vou porrochar Abra a perna um pouquinho E deixa dele entrar Dançando com o forrocha É o forrocha junto com a rocha Agora dê a paradinha E deixa o corpo virar Subindo eu vou com o putão Esqueço de casa e vou periguetar Periguetar, periguetar Vou porrochar Periguetar, periguetar Eu vou porrochar Periguetar, periguetar Vou porrochar Periguetar, periguetar Eu vou porrochar Vai, vem Chama os putões Chama que eles vêm Chama os putões E eu vou forroçar, chama os putões, chama que eles vêm, chama os putões pro forroçar Pirigueta, pirigueta, vou forroçar, pirigueta, pirigueta, eu vou forroçar Pirigueta, pirigueta, vou forroçar, pirigueta, pirigueta, eu vou forroçar Raio da silibrina, a energia do forró Hoje eu estou à vontade, hoje vou pirigueta, onde o marido deu falta, porque no domingo vamos passear Por isso não traga problema, mesmo se ele ligar, garçom me traz uma cerveja que eu estou com o putão e vou pirigueta Pirigueta, pirigueta, vou forroçar, pirigueta, pirigueta, eu vou forroçar Pirigueta, pirigueta, vou forroçar, pirigueta, pirigueta, eu vou forroçar Abra a perna um pouquinho e deixa dele entrar Dançando como forroça, é o forroço junto com a rocha Agora dê a paradinha e deixa o corpo virar Subindo eu vou com o putão, esqueço de casa e vou pirigueta Pirigueta, 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 vou forroçar Pirigueta, pirigueta, vou forroçar Pirigueta, pirigueta, vou forroçar Chama os putões, chama que eles vêm Chama os putões pro forroçar Chama os putões, chama que eles vêm Chama os putões pro forroçar Esse é o raio da cilibrina, a energia do forró Eu sou passado, sou presente, sou futuro Já sei bastante, não queiram me ensinar Macaco velho, não botar a mão na ciluca Eu tenho o corpo fechado para não poder rolar Macaco velho, não botar a mão na ciluca Eu tenho o corpo fechado para não poder rolar Quem não gosta de feitiço, não carrega a patua Bate três vezes na madeira, para espantar o azar Quem não gosta de feitiço, não carrega a patua Bate três vezes na madeira, para espantar o azar Uruco, bacão e o grosso não me pega As minhas guias me protagem dia a dia É madrugada e o galo já cantou Vou levar água de cheiro pra iaia e pra ioiô É madrugada e o galo já cantou Vou levar água de cheiro pra iaia e pra ioiô Quem não gosta de feitiço, não carrega a patua Bate três vezes na madeira, para espantar o azar Quem não gosta de feitiço, não carrega a patua Bate três vezes na madeira, para espantar o azar Salve Santa Baga, salva o chasse, salva o burro Achei pra cada unha, todos o abalorixaz Salva o meu pachangô e também pra oxalá É na batida do tambor, é no chocalho do ganza Salva o meu pachangô e também pra oxalá É na batida do tambor, é no chocalho do ganza Quem não gosta de feitiço, não carrega a patua Bate três vezes na madeira, para espantar o azar Quem não gosta de feitiço, não carrega a patua Bate três vezes na madeira, para espantar o azar Quem não gosta de feitiço, não carrega a patua Bate três vezes na madeira, para espantar o azar Quem não gosta de feitiço, não carrega a patua Bate três vezes na madeira, para espantar o azar Salva o santa-baba, salva o xorce, salva o bu Uma chá pra cada unha, todos o abalorixaz Salva o meu pachangô e também pra oxalá É na batida do tambor, é no chocalho do ganza Salva o meu pachangô e também pra oxalá É na batida do tambor, é no chocalho do ganza Quem não gosta de feitiço, não carrega a patua Bate três vezes na madeira, para espantar o azar Quem não gosta de feitiço, não carrega a patua Bate três vezes na madeira, para espantar o azar Bate três vezes na madeira, para espantar o azar Força o seu bem